Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Atenção no jogo entre Benfica e Vizela atingiu seu clima quando Roger Schmidt foi expulso do Banco das Águias após o segundo. Gol de João Mário em Vizela. As imagens da transmissão televisiva mostraram que a comemoração dos jogadores e da equipa técnica foi tão intensa que ultrapassou os limites da bancada, causando um confronto com os adeptos da equipa adversária. As coisas ficaram tão fora de controle que uma garrafa de água foi atirada em direção ao técnico alemão, que reagiu com a mesma moeda, sendo imediatamente expulso por Nuno Almeida. Mas a reação de Schmidt não parou por aí. Quando estava a caminho do túnel para os balneários, ele ironicamente levantou dois dedos em direção aos torcedores do Vizela, mostrando o resultado final da partida e a vitória do Benfica por 2-0. Esta atitude provocativa só aumentou a tensão no estádio, deixando todos os presentes sem saber o que esperar a seguir. Em meio a tanto drama e emoção, é impossível não ficar retido nesta história eletrizante e cheia de reviragotas. Os jornalistas perguntaram a Roger Schmidt sobre o que achou do jogo. Foi um jogo muito difícil, como esperávamos antes do jogo. É muito difícil jogar contra o Vizela, são corajosos, estão sempre bem nas transições, em alguns momentos também precisamos de alguma sorte. Não foi um jogo perfeito, mas no final temos de ganhar estes jogos. Este foi muito difícil. O adversário foi balanceado, estável defensivamente. São jogos que temos que vencer, mesmo quando não estamos equilibrados na defesa, como hoje. Mas foi grande vitória e um grande passo para nós. Fala-me da sua expulsão, disse o jornalista. Reage à provocação dos adeptos que estavam atrás de mim. Isso não é permitido. Aceite o cartão vermelho. Foi isso. Adeptos do Benfica. Inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe. Se inscreva-se. Obrigado.